Bora lá galera, espero que vocês curtam o ângulo aí, câmera no peito, demorou? Aí sim, gravou esse golaço. Tem que fazer no jogo, porra! Vamos lá, vamos lá! Ah! A mesma trave que o outro Não vai lá, foi rápido Não vai lá, foi rápido Não tem tempo Bola aí, manda a bola aí Olha lá Marca em cima, hein Não vai lá, não vai lá Não vai lá, não vai lá Não vai lá Chilo? Chilo? A coisa volta Estoura Tá bom, tá bom As costas É nóis A bola, ó Troca Vai, vai, vai Vai, vai Vai lá, por favor Ó, sozinho aqui, hein A direita tem dois A direita tem dois Boa Boa É isso aí, volta, cada um do seu Ó, aqui na minha frente tem dois Boa, mais uma Boa Vá Vá Boa Tua 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 Ei, 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 fuma, fuma Olha, essa sobra ainda velho O suporte tira o ar da gente Cada um seu Olha as costas à esquerda aqui A direita sozinho A direita Boa Tirou Boa Ladrão Boa, isso aí Vai com ela, vai com ela, ladrão É nóis Ah, dro Boa Boa, cada um seu hein Alô, bolão Olha o banheiro aqui Boa Boa Tapou na chuteira, vai, vai Volta 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 É nóis, sabore Volta